E a cruza vai, vai, não deixa você deitar. Bora, tá bom! Bora, bora! Aí, ó! Vai, vai, vai! Bora! Faz a fodada! Faz a fodada, você! Bora, vai! Traz a perna, traz a perna! Traz a perna, traz a perna! Traz a perna, traz a perna! Faz a perna, puxou o pedaço da perna! Vai, vai, vai! Terceira e última chamada para Miguel Florido. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Miguel Florido, aí que é perigo de Deus, que é o pedaço da perna. Estão a sair da perna! Estão a sair da perna! Vai, vai, vai! O atleta Alex Rosada foi desclassificado por dar de volta. E foi de frente! Que difícil! Passa a perna! Bora! Este é o primeiro parado, mas o juiz vai ter que ver agora! Enfim dos atletas! Vamos passar, ali! Vamos falando, ali! Super ar! Descendo! grade! Descendo, des dostos! Vamos tereço praapolar! Pelo cedo. Angelinaquerела! Lito? Vai, vai! Todas da equipe GFG, por favor, comparecer à mesa central. Paulo Henrique Alves, Marcelo Atenut, William Donizete, Todas da GFG, por favor, comparecer à mesa central. Atenção aos atletas Antônio Carlos Castilho, Thiago Alves de Castro, Michel Paulino Fernandes e Michel Johnny da Silva, Clube de publicidade, por favor, comparecer à mesa central. Os atletas Antônio Carlos Castilho, Thiago Alves de Castro, Michel Paulino Fernandes e Michel Johnny da Silva, todos da GFG, por favor, comparecer à mesa central. . O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?